Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Bruno Veiga Valentim, eu sou fundador do canal Ayahuasca Portal e vim aqui hoje para te pedir uma ajuda. Se você gosta do nosso canal, se acha que o nosso canal já compartilhou coisas que foram engrandecedoras para você, que te trouxeram alguns insights a respeito da Ayahuasca ou a respeito da consciência, eu peço a ajuda de vocês. A gente está abrindo para que as pessoas possam colaborar mensalmente com uma quantia muito pequena, mas que para nós vai ser muito importante, porque a gente vai poder dar continuidade aos nossos trabalhos. Então se você gosta do nosso canal, se você já foi transformado de alguma maneira através da Ayahuasca, se você está procurando informações a respeito da Ayahuasca e encontrou um local com informações confiáveis e seguras, eu peço que vocês nos ajudem. Quem nos ajudar vai ter direito a conteúdos exclusivos que eu vou produzir especialmente para os nossos inscritos que estão nos ajudando a continuar essa jornada de levantar informações responsáveis a respeito da medicina da floresta e também a respeito da consciência, para que todos nós possamos cada vez mais ser pessoas melhores, mais amorosas conosco mesmo e também com a nossa família e com todas as outras pessoas. Muita gratidão a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.